E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, é aquela série começando do zero e o vídeo de hoje tá espetacular porque eu vou tá abrindo vários caixotes dos cachorros pra gente rapidamente conseguir o nosso cachorro amigo né, pra gente poder invadir as paradas com o nosso cachorro, vamos ver se a gente consegue tá mas vamos lá, de boa pronto o like aí, arrebenta no like, se inscreve no canal se você não for inscrito, dá essa moral e é muito importante você verificar se o sininho tá marcado, beleza? e outra coisa pessoal, eu tô postando também agora nesse canal aqui principal, Creative Destruction tá postei um vídeo ontem, se você ainda não assistiu, dá essa moral, corre aí, vou deixar o primeiro link aqui na descrição pra você assistir tá, brota o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês que o vídeo foi top, massa demais tá beleza, vamos começar aqui ó pessoal, vamos começar aqui ó, vamos ver os cachorros que nós temos aqui ó deixa eu ajeitar aqui ó, beleza, nós temos aí ó, 3 cachorros, 2 cachorros nível 3 tá, tem uma nível 2 e esses que tá indo ali tá beleza, tá o pano né, e vamos lá, vamos começar aqui a abertura aqui ó, juntei uns cachorrinhos pra abrir né, junto com vocês beleza ó, Wade, marronzinha, show de bola, uma fêmea, tudo que o tubarão queria, beleza, vamos botar um abrir aqui de novo aqui ó, veio o Apolo tá, o Apolo, acho que dá pra gente digitar o nome aqui ó, dá pra gente trocar o nome mas tá maneiro, não vou trocar, vou deixar Apolo mesmo, beleza, show de bola, rapaziada, será que essa remessa aí a gente consegue já um cachorro nível 4, porque eu tenho aquele nível 3 ali, eu vou fazer o macetinho tá pessoal, tô falando pra vocês que eu vou fazer o macetinho de tentar buscar o cachorro amigo, senão tu não consegue nunca tá, não adianta que enfim não vai te ajudar tá, beleza, se vocês não sabem, eu vou trazer pra vocês, deixa no comentário se vocês querem encontrar pra vocês como que faz, tá, beleza, veio o Ozzy aqui, veio o Masto, vamos ver aqui ó, outro macho, o garoto, o garoto moleque outro macho cara, Simba, é, tá dando macho pra caraca aqui hein, beleza, vamos beber uma água aqui, vamos comer aqui ó, show e vamos fazer o seguinte pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos ó, nossos dogzinha aí ó, nossos dogzinha aí ó olha isso, hehehe, fêmea 1, 2, 3, 3 fêmeas, 3 fêmeas, essas fêmeas tem que render hein mas nas cruzas delas aí vai vir outras fêmeas e vai ficar equilibrado o jogo tá, beleza pessoal, vamos fazer o seguinte agora vamos fazer o que, vamos em busca de, daquela borracha aqui ó, pra nossa bancada de armeira aqui que falta pouco tá pessoal, falta pouco, olha isso, tá faltando quantas, 9 borrachas aqui tá eu achei 2 agora na, na caixa de ajuda e vamos lá, vamos farmar com tudo, abrimos 5 caixotes de cachorros cara hehehe, show de bola, show de bola, ainda tem o feca na invasão, ainda vou conseguir muitos cachorros tá bem, vamos fechar aqui, vamos aqui na, vamos na pedreira, vamos na pedreira logo nível 3 que aqui a gente é boladão cara de pescoço mesmo, olha o que eu tô levando aí ó, facão, racha cuca, massa de serra, caraca não trouxe roupa pessoal dei mole nisso hein, desculpa aí, mas eu dei mole nisso, era pra trazer roupa, caraca, do tubarão deu muito mole nisso mas tá maneiro, vamos sem roupa mesmo que a gente vai barulhar geral sem arra, é, é, vamos lá, vamos lá nossa, tomara que não venha o big né cara, se ficar trocando de, de área aqui é complicado então pessoal, estratégia aqui ó, essa floresta aqui você não pode vacilar, vem aqui pela ribeiradinha ó, tá vendo aí ó, 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 ah, que eles fecharam ali ó, ah, sabia que ele ia vir, eu sabia que ele ia vir então vamos tentar cuspir novamente, beleza, show de bola, vamos pegar essas frutinhas aqui ó mandamos bem agora, uma única cuspida aí, beleza, beleza, beleza agora nós só estamos com a calça tá, só estamos com a calça de proteção aí vamos lá, vamos lá, caraca, eu tinha que mostrar pra vocês os projetos, eu tô com quatro projetos pessoal tô só juntando os projetos aí pra quando a gente montar nossa bancada conseguir as paradas, tá ó, veio ele pra cá, show, show, pega ele aí ó, show, arrancamos o cucurucu dele aí, show beleza, 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 vamos comer aí ó, ficar com 95 de vida, né sempre pela ribeiradinha aqui pessoal, sempre pela ribeiradinha, vamos que vamos que já, já se o big one não vier, tô sentindo a tela tremer rapaz beleza, show, ah, é isso mesmo, é isso mesmo, tentou me sacanear, ah, não ferra, beleza, beleza vamos de boa ah que mole que eu dei, hein que mole que eu dei galera, que mole mas tá valendo, tá valendo, vamos lá preciso de aquelas sementes pra poder fazer comida, hein pessoal preciso delas pra poder fazer comida, porque a parada tá louca aqui, hein Nosso estoque de comida está acabando Então a gente tem que focar Mas depois que a gente fizer as paradinhas aqui A gente foca nesse detalhe da comida Beleza, quase que eu saio do mapa Errei aqui no controle Quase que eu saio Muita gente que está vendo agora Está perguntando É para chamar os verdinhos Aqueles zumbis verdinhos Eles são muito chatos Então quando você invade direto para o centro da floresta Ou da pedreira Você se lasca Essa é a grande verdade Beleza Então vamos lá 40 aí Essa atadura é muito top Melhor kit médico que tem a atadura Ajuda demais Não acredito que vai dar vontade E bugou o jogo aqui É pessoal Meu jogo bugou aqui Deu vontade dela Vamos meter o pé aqui Vem até o verdinho aqui Show Já era Deu uma bugada violenta aqui Tive que sair do jogo e tudo Beleza Ah, veio logo os dois Não acredito Brincadeira Aventura Esse caraca Saiu demais Esse deslize dele Daí é top Tá pessoal Pendrive Show Pendrive é muito bom Para Caraca Estão matando os verdinhos Todinho Todinho Quando a gente invadir ali Não vai ter mais verdinho Beleza Show Isso aí Isso aí Show de bola Beleza Acho que eu já Vamos começar a invadir aqui Pessoal Vamos começar a invadir aqui Agora se vier o biguione Agora eu vou ficar bolado Vou ficar bolado Vamos matar ele ali Show Quero pegar os caixotes aqui Junto com vocês Tá pessoal Arranca o braço dele Arranca o braço dele Para ficar esperto Ó Tem um caixote ali Vamos abrir esse caixote Logo aqui Vá que tem coisa boa Aqui para a gente Moleque Aí sim Aí é topzera Vem nada de bom Nada de bom Depois eu vou matar Esses franguitos ali Ó Outro caixote aqui Que nós já matamos Ó Beleza Show Capotou Vamos abrir aqui Para ver De repente Tem uma paradinha aqui De comer aqui Cara já matamos Muito verdinho Vem uma glock Vem uma glock Show de bola Beleza 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 86 Vamos lá Até o final Vamos pegar logo Esse otário Aqui de costa Aqui É o lobo É o lobito Boa Boa Aqui tem um Tem um lobo Caído aqui A gente pega A carne do lobo É a carne do lobo Vamos lá Vamos por aqui Pessoal Vamos por aqui Por baixo Vamos ver Se a gente consegue Alguma coisa Aqui Vamos ver Opa Tem um zumbi ali Já vamos no meudinho Do sapatinho Beleza Pega ele ali Tem um caixote ali Já era Vamos abrir logo Esse caixote aqui Tem outro caixote ali Em cima Mas aí eu não sei se Ih rapaz Tem um candango ali Tem um candango ali Andando Caraca Parada ficou estranha Aqui Pensei que Pensei que a parada Tinha bugado de novo Aqui Beleza Cartão R Pega aqui Cupom vermelho Cola Joga isso pra lá Vamos pegar essas frutinhas Aqui Não quero essa bebida Não Cupom verde Cola É top Opa Borrachinha Nem tinha visto Essas borrachinhas Vamos deixar o cartão Não quero Pega isso aqui Isso aqui Eu vou pegar Pessoal Isso aqui Eu vou pegar Beleza Esse pano ali Eu vou deixar Vamos deixar Vamos ver se Essa parada aqui Nós já abrimos Não Não abrimos Show de bola É o quarto A gente abre Tá bonito É moleque Pô podia vir mais borrachinha Pra gente Mais borrachinha Cartão R Também não quero Beleza Show Vamos Vamos seguir Nossa Nossa parada Aqui A gente vem Por aqui Depois a gente Vai Faz aquela Parada Lá Aqui Beleza Vamos matar ele Vamos matar Esse otário Não acredito Na moral Não acredito Que esse sapato Fugiu Ia pegar A roupa dele Mas tá maneiro Beleza Tá cheio Vamos matar Esse zumbi Aqui Vamos matar Esse zumbi Aqui Show Não vou nem pegar A parada dele Que não vem Nada demais Ali Sempre vem Os itens Sinistros Aqui Já abrimos 4 caixotes Se não tiver Nada aqui Pra cima Aqui Infelizmente Não tem Mais nada É só pegar A carne Dos bichos E nós vamos Que vamos Não tem Mais nada Aqui Não tem Mais nada Mas show De bola Conseguimos Nosso objetivo Aqui Eu espero Que vocês tenham gostado Valeu Pessoal Tamo junto Abração Fui